E agora, how many ou how much? Quando você está aprendendo uma nova língua, há alguns temas que com certeza irão gerar algumas dúvidas. O conteúdo de hoje vai esclarecer uma das principais. Quando devemos usar how many e how much? Bora lá descobrir? Hey guys! No vídeo de hoje vamos abordar os temas how many e how much. Mas antes já aproveita para curtir, comentar e se inscrever no canal para acompanhar várias dicas para aprimorar o seu inglês. Let's go! Tanto how many quanto how much significam quanto ou quantos, mas tem aplicações diferentes. Se eles significam a mesma coisa, mas são usados de maneiras distintas, como vão saber quando usar cada um? Bora para a explicação! How many é usado para perguntar a quantidade de algo contável. Exemplo. How many days are there in a week? How many cats do you have? How much é utilizado para perguntar a quantidade de algo incontável. Exemplo. How much money does she have? How much sugar do you want? How much também é uma expressão utilizada para perguntar o preço de algo. Exemplo. How much is the smartphone? Bom, agora você já sabe quando deve usar how many e how much. Lembre-se de inseri-los no seu dia-a-dia também. E para finalizar, deixe sua frase com how many e how much nos comentários. Let's rock your English! E aí, curtiu o conteúdo? Para dar mais acesso a dicas como essa e arrasar no idioma, se inscreva no canal do Yasiji. A gente se vê no próximo vídeo. See you soon!